Voindo assim Ouvindo o canto do Japim Pela estrada passarada Sermanha em cantar Trazendo alento que fecunda o sentimento Vem que eu afago teu afeto Pra ser feliz Vem, traz pra mim Esse cheirinho de alecrim Pelo caminho do sertão Manda carua florar O vento chega balançando o mundo zero Onde entoa o azulão Pra alegrar meu coração Vou caminhando, lembrando, levando Todo desejo de voltar pra Jatobá Com a lua cheia despontando Seu encanto no céu todo estrelando Pra na rede me alinhar E pela estrada cantando, cantando Todo carinho que eu tenho pra te dar E de mansinho na aldeia Vou chegando, chegando em teus olhos E você a me abraçar Vou indo assim Ouvindo o canto do Japim Pela estrada passar Pela estrada passarada Se irmana em cantar Trazendo alento que fecunda o sentimento Vem que eu afago Vem que eu afago teu afeto Pra ser feliz Vem, traz pra mim Esse cheirinho de alecrim Pelo caminho do sertão Manda carua florar O vento chica balançando O mundo zero Onde entou o azulão Pra alegrar meu coração Vou caminhando, lembrando, levando Todo desejo de voltar pra Jatobá Com a lua cheia despontando Seu encanto No céu todo estrelando Pra na rede me alinhar Tá bonito E pela estrada cantando, cantando Todo carinho que eu tenho pra te dar E de mansinho na aldeia Vou chegando, chegando em teus olhos E você a me abraçar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto